Música 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 Jardim para você, asia-ra Mimpanha-se de memória Jardim para você E a vida Nosso a cada vez Bersama-sama, gembira Jardim para você E a vida Masa muda, já é pernésiasiakan, sempatran se basa memori, jadikam Polaroid. E o rio da, sempatran segala rio da, kristal-kristal bahagia, jadikam satu Polaroid. Masa muda, já é pernésiasiakan, sempatran segala rio da, kristal-kristal bahagia, jadikam Polaroid. Jadikam Polaroid, sempatran segala rio da, kristal-kristal bahagia, jadikam Polaroid. Masa muda, já é pernésiasiakan, sempatran sebagainya, kristal-kristal bahagia, jadikam Polaroid. Masa muda, já é pernésiasiakan, sempatran segala rio da, kristal-kristal bahagia, jadikam Polaroid. Masa muda, já é pernésiasiakan, sempatran segala rio da, kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-kristal-k